A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 22 versículo 30 e capítulo 23 versículo 6 a 11 naqueles dias querendo saber com certeza porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles sabendo que uma parte dos presentes era saduceus e a outra parte era de fariseus Paulo exclamou no conselho dos anciãos irmãos eu sou fariseu e filho de fariseus estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos apenas falou isso armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu com efeito os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjo nem espírito enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra houve então uma enorme gritaria alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar dizendo não encontramos nenhum mal neste homem e se um espírito ou anjo tivesse falado com ele e o conflito crescia cada vez mais receando que Paulo fosse despedaçado por eles o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles levando-o de novo para o quartel na noite seguinte o senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse tem confiança assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém é preciso que sejas também minha testemunha em Roma caríssimo irmão caríssima irmã os atos dos apóstolos tem acompanhado a nossa reflexão durante o tempo da Páscoa foi uma escolha que fizemos neste ano justamente para conhecer a história a vida das primeiras comunidades cristãs o esforço dos apóstolos o anúncio da boa nova do evangelho São Paulo se manifesta no texto que ouvimos hoje muito vivo digamos muito esperto não falou mentiras ele vinha realmente de uma tradição de fariseus no sentido do grupo religioso depois é claro ele se converteu e tornou-se cristão falou da verdade da ressurreição só que a sua esperteza fez com que o conflito deixasse de se voltar para a sua pessoa e eles mesmos viram que havia contradições e divisões entre aquele grupo de pessoas que o acusavam diante de uma autoridade nós precisamos ser coerentes com a própria fé precisamos também ser inteligentes para comunicar a verdade no momento certo com as palavras exatas como diz a escritura a conversa temperada com sal com sabedoria este é o caminho para nós enfrentarmos as dificuldades que não são poucas como bem sabemos diante do quadro em que nos encontramos também em nossa pátria é palavra de vida eterna E aí é dom 10 a ela e é ela ama chaque e e e Obrigado.